Olá, nós voltamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde será realizada logo mais a cerimônia de sanção da lei que destina royalties da exploração do petróleo para educação e saúde. O repórter Paulo La Sálvia vai acompanhar a cerimônia e tem outras informações. Boa tarde, Paulo. Daniela, boa tarde. O Brasil deve investir cada vez mais em saúde e educação. Isso porque o país tem 15 bilhões de barris e reservas comprovadas de petróleo. Mas o pré-sal deve duplicar essas reservas comprovadas de petróleo no país e chegarmos pelo menos a 30 bilhões de barris. Isso quer dizer que cada vez mais vamos retirar royalties dessas reservas comprovadas de petróleo e investir em educação e saúde. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto, detalhar um pouco essa questão dos investimentos, é o secretário Marco Antônio Almeida Martins, do Ministério de Minas e Energia. Secretário, o Brasil deve sim, então, investir cada vez mais nas áreas de educação e saúde, já que a exploração do petróleo do pré-sal deve aumentar substancialmente nos próximos anos e décadas? Sim, Paulo. O petróleo do pré-sal é uma grande riqueza que foi descoberta no Brasil nos últimos anos. Por essa lei, todos os royalties e participações especiais de petróleo oriundo do pré-sal serão destinados para a saúde e para a educação. Agora, mais do que isso, essa lei estabelece que a parcela do óleo da União, a União quando produz petróleo no regime de partilha no pré-sal, uma parcela desse óleo é da União. Essa parcela da União será depositada no Fundo Social. O Fundo Social destinará metade dessa renda para a saúde e educação e metade dessa renda será aplicada no próprio Fundo Social. No entanto, o rendimento do Fundo Social, metade dele também irá para a educação e para a saúde. Isso assegura, com certeza, que mesmo lá na frente, quando o petróleo do pré-sal deixar de existir, deixar de ser econômico, nós teremos no Brasil uma fonte de financiamento permanente para a saúde e para a educação. A própria presidenta Dilma Rousseff já falou mais de uma vez que isso é uma vitória para a saúde e educação do país, que vai garantir investimentos pelo menos para os próximos 35 anos. Isso quer dizer que investimentos nessas duas áreas nós vamos ter garantidos aí, pelo menos por mais três, quatro décadas? Eu diria até mais. 35 anos é o que nós estamos esperando que seja a vida útil da área de Libra que será licitada agora. Outras áreas serão licitadas também. Agora, mais do que isso, o Fundo Social é uma renda permanente, não só enquanto eu tiver produção de petróleo, mas também quando o petróleo acabar. Ele é uma poupança para gerações futuras e essa poupança será largamente investida em saúde e em educação. Dá para fazer uma previsão de quanto do Fundo Social o governo federal poderá investir nas duas áreas nos próximos anos, décadas? Olha, só a área de Libra tem a expectativa de destinar para a saúde e educação alguma coisa perto de 360 bilhões de reais nos próximos 35 anos. É uma quantidade razoável de recursos e o Fundo Social terá ao final desse período um montante igual de recursos, também 360 bilhões de reais, que todo o rendimento desse fundo será destinado para áreas sociais, inclusive para a saúde e educação. Muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo. E você acompanha ao vivo aqui na NBR a cerimônia de sanção da lei que destina os royalties do petróleo para educação e saúde. Continue com a gente, NBR e a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.